Vem-se a minha alma fechada Se pudésse mostrar como sou fecalada Se pudésse contar toda a gente visita Como sou desgraçada, como finge alegria Como choro a cantar Que Deus me perdoe, se é que estou caro Mas eu sou assim, fugindo do que faz, fugir é de mim Cantando do branco e nada me dói Se é pois um canto, terá para o falo que Deus moroi Quando canto, não penso Porque a vida é do mar Nem sequer me apotenço Nem vale se me dá Chego a crer na verdade E a soviar sonho e mento que sou Tudo é felicidade E tristezas não há Deus me perdoe, se é queima o pecado Mas eu sou assim, fugindo do falo, fugir é de mim Cantando do branco e nada me dói Se é pois um canto, terá para o falo que Deus moroi Cantando do branco e nada me dói Cantando do branco e nada me dói Cantando do branco e nada me dói Se é pois um canto, terá para o falo que Deus moroi Cantando do branco e nada me dói 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 Obrigado.